Música Durante toda hora, caveirão todo dia Operação de noite, operação de dia Ninguém aguenta mais, essa guerra constante Onde a paz não reina e a lei é desafiante Tem criança chorando, a bala tá comendo Tem polícia ferido, tem bandido morrendo O povo não aguenta mais, de viver esse dama Tendo que esconder seus filhos, embaixo de cama Não dá pra viver, desse jeito Se esconder, que defeito Tamo junto, e misturado E nessa guerra não vamos ficar parado Não dá pra viver, viver desse jeito Se esconder, que defeito Tamo junto, e misturado E nessa guerra não vamos ficar parado É o poder, tá ligado né? Durante toda hora, caveirão todo dia Operação de noite, operação de dia Ninguém aguenta mais, essa guerra constante Onde a paz não reina e a lei é desafiante Tem criança chorando, a bala tá comendo Tem polícia ferido, tem bandido morrendo O povo não aguenta mais, de viver esse dama Tendo que esconder seus filhos, embaixo de cama Não dá pra viver, desse jeito Se esconder, que defeito Tamo junto, e misturado E nessa guerra não vamos ficar parado Não dá pra viver, viver desse jeito Se esconder, que defeito Tamo junto, e misturado E nessa guerra não vamos ficar parado É o poder, tá ligado né? O poder